Música Pense no ódio que eu tô Sabe aquele dia, meu amor, que você acorda pisando em rastro de corno? Meu amor, hoje meu calo está doendo Um pombo fez cocô na minha cabeça Quando eu saia da minha aula de Mai Tai Eu estava passando no meio da rua O carro jogou o lama de esgoto em mim Pra piorar só falta o que? Rogério ligar Eu não disse que eu estava com a Azan Quer apostar com a Moutra? Eu não posso nem apostar que eu estou livre Pizzariação é que se queima Todo mundo está falando Good night, good morning, good evening Good look Boa sorte Você quer pizza? Não? Quer o que meu amor? Perguntar se eu já tenho candidato a prefeito A vereador Ai que ódio Meu amor Deixa eu lhe dizer A minha paciência está curtíssima Igualzinho o novo auxílio Mas eu estou sem fazer nada Ou seja, eu estou com um tempo enorme Quase no mesmo tempo Que a gente está esperando o auxílio Tá Você é candidato Você é candidato Quem está falando, hein? Rogério Viado, tu se candidatou Gente, pelo amor de Deus Sinceramente, é o fim da política brasileira Rogério Rogério, eu estou falando pra você ouvir, meu amor Que você tem que se tocar Se manque, Rogério Rogério Rogério, tu conhece a lei orgânica do município? Não? Como é que quer ser vereador, viado? Rogério, já que tu está assim Não, espera aí Só um minutinho, Rogério Não, gente Porque vereador agora Não sei se vocês assistiram Mas se vocês quiserem pesquisar Existe um filme chamado Goonies Do Spielberg Que eram uns bichinhos Tipos de bichinho de pelúcia Que você jogava, os bichinhos Se multiplicavam Mais ou menos o que está acontecendo agora Nesse país É uma chuva de candidato A vereador e a prefeita Tudo pré-candidato Agora é pré-candidato Sabe outra coisa que aparece muito nessa época? Obra Aliás, eu acho assim Que eleição deveria ser de ano em ano Porque se fosse de ano em ano O prefeito ia trabalhar direto E a gente teria uma cidade linda, maravilhosa Aí passa quatro anos Ele passa três anos sem fazer nada Quando chega no quarto ano Ele faz alguma coisa Entendeu, Rogério? Sim, Rogério Quais são os teus planos? Uhum Trabalhar para o povo Tudo certo, Rogério? Rogério Meu amor, eu posso já dizer para você Que você já tem tudo Que um candidato já tem Ou seja, já sabe mentir Sim, Rogério Rogério, me diz uma coisa Qual é a tua plataforma? Calma assim Quais são os teus projetos? Não tem Uhum Rogério, me diz só uma outra coisa, meu amor Se você está assim nessa campanha Você deve ter o slogan Qual é o teu slogan? Quem quer homem Vota em Rogério Como é, Rogério? Rogério, pelo amor de Deus Como é que tu mente desse jeito, Rogério? Onde é que tu é homem, Rogério? Essa bichinha pão com ovo, meu amor Que você é Que não engana nem sua mãe Porque mãe acha que o filho não é, mas é Rogério, eu te conheço, Rogério Esse teu slogan é ridículo, Rogério Quem quer homem Vota em Rogério Se manque, Rogério Não chora, Rogério Rogério, não chora Se posicione Vire homem, Rogério Quer dizer Não pode dizer virar para você Se você vira, eu sei Não, Rogério Não Rogério, não chora, meu amor Não chora, Rogério Rogério, tu já pensou, Rogério Tu fazendo um discurso E eu entrando fazendo um escândalo E você chorando E acaba a tua carreira Isso aí, tá bom, Rogério Tá, meu amor Não vou mais atacar você, não E qual é teu partido, Rogério? Uma coligação? Rogério, tu pensou E qual é o partido? O seu partido, não Não sabe Rogério Rogério, tu sabe O teu nome Completo Data de nascimento Tu sabe Qual é a sessão Que tu vai votar Isso é importante Lógico, meu amor Se você não sabe A lei orgânica do município Não sabe Quais são os seus projetos Não sabe O que faz o vereador Tu vai fazer o que Além de ganhar dinheiro Dos pobres Trabalhar com o povo Sei, Rogério Rogério, meu amor Deixa eu te dizer Só uma coisa Tchau, tá Tô com ódio de você, Rogério Eu já não gostava de você Exatamente essa simpatia Todas essas empatias E você ainda vira Pré-candidato a vereador Rogério Rogério, vá procurar Lavar de roupa, meu amor Tchau Não, gente Tá horrível Por onde eu passo É pré-candidato É na rede social É gente mandando Pelo WhatsApp É gente postando Nas redes sociais É gente abrindo Canal do YouTube Pelo menos Vai ter uma coisa boa A maioria não vai poder Entrar na sua casa Pedindo voto Aliás, eu tô numa corrente Das pessoas que rezam o texto Quando você for rezar o texto Agora Você diz assim Pra finalizar Você diz Livrai-me do cabo eleitoral Amém Eu sou tão barro, Rogério Pessoas, um recadinho muito rápido Enquanto sobe os créditos Meu amor Se você gostou Inscreva-se no canal Dá seu like Compartilha Que é pra ajudar a gente Tá? Eu queria aqui mandar um alô Especial Para as pessoas Que pensam em inscrito No programa Ou seja No nosso canal No programa Com você Para as atenções Tela pessoa Mandar aqui um abraço Especial Para o Dion Dion Ô Dion Que fez uma inscrição Aqui no canal E ele odiou muito Se você quiser Que eu mande um abraço Um beijo Desde que não seja dinheiro Mande seu endereço E seu nome Que eu falo aqui Tá bom? Obrigadíssimo Por estar conosco Valeu A gente 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 A gente